Bom dia da madama, agora o bom dia do madama, bom dia, olha, que casal, ilustre, a ilustrar, a paisagem, entendeu? Então, eu quero agradecer todo o carinho de vocês, que vocês tem comentado, os vídeos, sempre palavras carinosas, e deixa eu falar, aí tem pessoas que não gostam, mas não tem problema não, tá? Eu não esquento a cabeça não, a minha cabeça só esquenta quando ele não quer gravar, mas também não tem problema não, eu desesquento na mesma hora, e tá tudo bem, tá? Tô aqui, tô levando os pombinhos, vamos deixar eles na casa. Oh my God! Tá, mamãezinha deles, viu? E a gente vai dar um passeio, eu não gosto de usar óculos escuros, porque eu me sinto assim, uma pessoa, sei lá, nem sei dizer, mas aí ele pediu pra colocar, não, ele é muito bonito, olha, cara, não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Bom dia pra vocês, que Deus abençoe, obrigado mais uma vez pelo carinho, tá?